O Ser de Lago Do Sertão, lá do Cerrado, lá do Interno Do Mato, da Caatinga do Moçado Eu quase não sago, eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo ficar na cidade sem feio pra aliá Você é demais, na seta, por isso mesmo Não gosto de cama, mole Não sei comer, aceito mesmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como um rei de garrafa, nessa multidão molhada Carriando a risa Você é demais, na seta, por isso mesmo Não gosto de cama, mole Não sei comer, aceito mesmo Eu quase não falo, eu quase não acredito Sou como um rei de garrafa, nessa multidão molhada carriando a risa Por ser de lá Na seta, por isso mesmo Obrigado 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 Obrigado